O que? O que que é essa criança? O que? 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 O Acho que ela viajou que eu era um picolã No parque de diversões é que ela virou mulher Tá forte, menina pega a munteca e volta ela de pé Sinto algo lhe dizer, mas ela é de menor Isso é crime Sem fada se não fosse eu, podia ser pior E mantinha Robinho de cacetete Disse quando o mel chegou Que ela só tinha 17 mil Mas ela ainda voltou E que se fosse eu ainda faria igual Se fosse o mundo que vem lá ser normal Uma pista linda na mata gigante é tão grande Acho que ela viajou que eu era um picolã Viva-me! No parque de diversões é que ela virou mulher Tá forte, menina pega a munteca e volta ela de pé Uma pista linda na mata gigante é tão grande Acho que ela viajou que eu era um picolã Viva-me! No parque de diversões é que ela virou mulher Tá forte, mas ela vai sair E a menina pega a munteca e volta ela de pé Menina pega a munteca e volta ela de pé penne tag! Com uma mista linda da rodada de gatinho Acho que ela viajou que eu era um picolé Me lembre, no parque de diversões É que ela virou mulher Tás forte, menina pega mulher Que bota ela de pé Com uma mista linda da rodada de gatinho Acho que ela viajou que eu era um picolé Me lembre, no parque de diversões É que ela virou mulher Tás forte, menina pega mulher Que bota ela de pé É, é, é Valeu! Obrigado, rapaziada!